Olhando o céu Lembrei Que tudo o que vivemos não passou E pra dizer mais Pensei Que temos outra chance de fazer O nosso sol brilhar em mim Em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo ser O nosso sol brilhar em mim 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 Amém. 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 Na pobreza ou na riqueza te amarei, na saúde ou na doença eu te amarei, na tristeza ou na alegria, na tormenta ou na paz, entre tudo e sobretudo te amarei. Tu me amareis, eu te amarei, a aliança eterna entre tu e eu. Tu me amareis, eu te amarei, até que a morte nos ora mais. Para o bem e para o mal te amarei, no pecado ou na graça te amarei. Na tristeza ou na alegria, na força ou na fraqueza, entre tudo e sobretudo te amarei. Tu me amareis, eu te amarei, a aliança eterna entre tu e eu. Tu me amareis, eu te amarei, a aliança eterna entre tu e eu. Tu me amareis, eu te amarei, até que a morte nos ora mais. Tu me amareis, eu te amareis, eu te amarei, até que a morte nos ora mais. Amém.